Olá! Daqui a pouco vamos celebrar o Natal, em seguida o Réveillon e em seguida o próximo ano. Isso me lembra quando há muitos anos eu fiz aniversário, uma empresa da qual eu tenho relações de negócios até hoje me mandou um cartão de aniversário dizendo Feliz aniversário! Você sabe por que o aniversário é uma data tão importante? É porque nele celebramos a razão de todas as coisas, a vida. E então eu comecei a perceber que todas as coisas se celebravam na vida, nada se celebra fora da vida. E é celebrando a vida que você vai resgatar a razão da existência que porventura possa ter sido roubado de você em algum tempo. Então Feliz Natal para você! Feliz Réveillon e um próximo ano! E que você celebre todos os dias, em todos os anos, a vida. E assim você vai resgatar a razão da sua existência, a felicidade para viver. Celebre sempre!